E aí, pessoal, de volta em mais um vídeo, relatando pra vocês aqui as melhorias que chegaram no Ryujinx, o outro emulador de Nintendo Switch que temos para PC na atualidade. Lembrando que o relatório completo vai estar, o link na descrição, para vocês poderem estar dando uma lida com mais detalhes. Irei abordar aqui, principalmente, os pontos que eu achei mais importantes, então tem muita coisa que eu não vou falar nesse vídeo, senão vai ficar enorme. Então a gente vai pegar apenas os recursos que chegaram que nos interessam. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal pra estar recebendo mais novidades e me apoie. Sendo membro aqui do canal, você tem benefícios com apenas R$2,00, você já ajuda aqui na produção de conteúdos, ok? Qualquer ajuda é muito bem-vinda. O link aí de convite vai estar na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Então, pessoal, pra quem não sabe, o Ryujinx é um outro projeto, desenvolvido em paralelo também com o Yuzu, que é um outro projeto de emulador de Switch. No Yuzu aqui a gente já aborda bastante coisa e tem vários vídeos aqui no canal. Então, se você está interessado nesse tipo de conteúdo também, da emulação de Nintendo Switch, dê uma olhada aí na página inicial do canal que você vai encontrar dezenas e mais dezenas de vídeos relacionados a isso. Mas, enfim, a gente estava esperando que os desenvolvedores liberassem o Vulkan no mês passado, em abril. Mas, aconteceu alguns problemas aí, eles resolveram estar adiando os testes públicos e agora a previsão pro Vulkan chegar, a emulação utilizando o Vulkan, ainda está em uma data não muito precisa. Eles colocaram que foi adiado de abril pra maio para os testes públicos. Então, ainda não temos uma data, mas o que eles dizem é que em algum momento de maio vai sair aí uma build experimental para testes públicos. Nisso, eles liberaram também um vídeo comparando o OpenGL nas configurações e também utilizando o Vulkan. Eles têm os testes já de preliminar, de integração, né, com a nova interface de usuário e tem o suporte já está quase 90% concluído. Deixando ainda os testes alfas, de multisimpling, escala de resolução, os cache de shaders e os testes completos aí nas GPUs AMD e Intel ainda faltam estar utilizando. E eles liberaram aí um vídeo de comparação no Mario Kart 8 Deluxe rodando aí uma GPU AMD RX 5500 XT. Primeiro aí no OpenGL, vocês verem que o desempenho não é muito legal. Depois eles colocaram no Vulkan a renderização quase que em velocidade total, velocidade aí em 60 FPS. Esse que é um recurso muito pedido aí pra muitas pessoas, principalmente para usuários da AMD. Que pra quem não sabe, né, tanto no Ryujin quanto no Yuzu, utilizar o OpenGL na AMD não é muito boa. O Vulkan tá tendo uma reescrita no Yuzu e ainda não saiu, assim também como no Ryujinx. Nessas últimas builds também foi implementado o LDN 2.2, que foi lançado aí juntamente com uma melhoria notável no Monster Hunter Rise. No momento é o único emulador que consegue emular esse jogo, que vai sair aí em alguns momentos em 2022 para PC. No momento tá exclusivo de Switch. E esse LDN 2.2, pra quem não sabe, é o recurso de multiplayer do Ryujinx. Então o emulador tem um recurso multiplayer que dá pra você se conectar a outras redes e jogar com amigos e outras pessoas que estão jogando o mesmo jogo. Desde que tem a mesma chave. E aí dá pra você jogar o Monster Hunter Rise com outras pessoas pra fazer as runs, né, coletar os monstros e etc. E também você vai ver que teve uma melhoria de desempenho muito considerável, tanto nesse jogo quanto em outros. Também tivemos a emulação dos Amiibos, que foi mesclada aí nas compilações principais em março de 2021. Então o Ryujinx já suporta, mas já tá carregando os arquivos dos Amiibos. E também, recentemente, foi implementado os perfis de usuários personalizados. Isso permite aí a personalização do perfil padrão em adição de outros perfis. A opção de imagens personalizadas e arquivos de savegames separados para cada perfil usado. Pra quem não sabe, isso é muito útil. Caso você tenha várias outras pessoas jogando no mesmo PC ou jogando no mesmo emulador, você cria o seu perfil. A outra pessoa, o seu amigo, a sua namorada, a sua irmã, a sua irmã, cria outro perfil. Então fica os jogos salvos separados. Isso é muito útil. Caso você compartilhar o seu PC ou o emulador com outra pessoa, cada um tem o seu jogo. Cada um joga da maneira que quiser, sem atrapalhar o outro. Então isso já chegou, já tá disponível no use há algum tempo e chegou aí recentemente no Rio Jinx. Uma outra meta que foi atingida depois do Vulcan, né? Teve uma treta toda. Eu vou tá deixando o link aí na descrição do vídeo com relação a essa meta do Vulcan que chegou no Rio Jinx. Que, pra quem não sabe, resumidamente, uma pessoa, ela doou todo o valor integral da meta lá do Patreon. Então, o pessoal do Rio Jinx, eles trabalham com metas. Então, por exemplo, chegou um determinado valor e eles fazem aquela determinada feature que estava prometida. E o do Vulcan, se não me engano, era 2.500 dólares. Então, uma pessoa doou. Mas logo em seguida, eles retiraram. Eles retiraram esse valor. Mas, mesmo assim, os desenvolvedores continuaram o desenvolvimento. Porque era uma promessa deles e eles já estavam querendo implementar isso há bastante tempo. A API Vulcan. E outra meta que chegou recentemente, que foi atingida, foi a dos ARB Shaders. Que foi atingida aí no mês... Eles não falaram mês, mas eu acho que foi mês de maio, né? Foi mês de maio, mês de abril. Foi atingida. E os trabalhos dos Shaders ARB vão começar assim que os trabalhos do Vulcan forem concluídos. Acredito que seja aí no início de junho, né? Eles estão prometendo lançar uma build ainda em beta do Vulcan em meados de maio. Acredito que em junho eles já devem estar trabalhando nesses Shaders ARB. Que vai reduzir bastante os engasgos, né? As gagueiras, os travamentos aí nas primeiras inicializações dos jogos. Melhorando a velocidade de compilação de Shaders em GPUs da NVIDIA. Usando a API OpenGL. Pra quem não sabe, isso ajuda demais, demais, galera. Na compilação de Shaders. Então você praticamente não vai ver o emlodô travando. Quando você tá compilando Shaders. Que é essencial pra você ter um desempenho bom. Então as primeiras horas, geralmente, aí desses projetos que não tem Shaders ARBs. É muito sofrível. Porque travamento a cada segundo. E com essa nova feature. Eles prometem estar reduzindo bastante as gagueiras. Quase que não tem. E... Tá melhorando, consequentemente, assim, o desempenho. Lembrando que já tá disponível esses Shaders ARB no iOS há algum tempo. E também no SEMO. Que executa tanto Shaders assíncronos quanto Shaders síncronos de forma esplêndida. Os desenvolvedores liberaram também um teste de desempenho comparando as builds antigas com as novas builds implementadas com todos esses recursos que está no relatório de progresso. O computador testado foi um processador com AMD Ryzen 9 3900X 16GB de RAM com velocidade de 3200MHz com uma placa NVIDIA GTX 1070. Não tão potente assim, mas é uma configuração um tanto modesta. Dá pra rodar bastante coisa. E o desempenho no Hyrule Warriors Age of Calamity é considerável. Então, muito bom aí. Pra quem quer testar, baixe aí as últimas builds no site oficial. E desfrute dessas novidades que chegaram, principalmente de desempenho, se você não sabe configurar o Hyo Jinx. Vou andar deixando na descrição do vídeo o tutorial completo de guia de configuração do Hyo Jinx. Bem simples, prático, qualquer pessoa aí consegue tá fazendo lá os passos. O Hyo Jinx não tem muito segredo. Bem simples, assim também como o Yuzu. Galera, esse foi o vídeo. Mais uma vez, se você gostou, deixa o like. Porque isso ajuda demais aqui na produção de conteúdos para você. E também para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas. E mais uma vez, caso queira ajudar, considere se tornar membro. A partir de R$2,00 você ajuda aqui na produção de conteúdo. E o mais importante aí, deixe um comentário. Entre nos grupos do Facebook, WhatsApp, Discord. Todos os links estão na descrição desse vídeo aqui. Sua presença lá é sempre bem-vinda. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu, falou! Tchau! 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 Tchau!